Com mais de 5 milhões de metros quadrados, a Amazônia brasileira foi homenageada no dia 5 de setembro, data que coincide com a criação da província do Amazonas em 1850 por D. Pedro II. No dia da Amazônia, a região obteve um marco histórico, com a maior concentração de militares em toda sua história. Além das patrulhas e treinamento pelas Forças Armadas, com a atuação da Marinha, Exército e Força Aérea, os militares levaram serviços essenciais à população, como atendimentos hospitalares, distribuições de cestas básicas, serviços de entregas de materiais, deslocamento e manutenção de acessos por toda a região.